Atenção você da nossa amada, gloriosa audiência do canal Sinergia TI. Temos novidades hoje. Vou contar a historinha. Estou aqui na rua. Daqui a pouco estou treinando a Sinergia. O que está acontecendo lá? Eu estou com um servidor. Deixa o carro passar aqui. Está meio da rua aqui, pelo amor de Deus. Sai da rua, rapaz. O que está acontecendo lá? Servidor ML350, geração 10. Lançamento último aí. O que está acontecendo lá? O dono da máquina é uma revenda de TI, parceiro nosso. O que está acontecendo lá? Eles não estão conseguindo colocar o HD para ser reconhecido como HD original. A máquina não reconhece os discos como sendo HD original da HP. Eu vi a caixa dos HDs. Foi comprado o servidor autorizado. Está na caixa oficial da HP. Mas o servidor não reconhece como discos originais da HP. Incógnita. Como pode ser isso? Sinergia TI vai resolver o problema. Nós vamos resolver esse problema desse cliente aí. Para todo mundo ficar satisfeito. Para o cliente final, no caso lá, é o órgão do governo. Não ficar com dúvidas que o disco é original da HP. Vamos descer a rua aqui. Vamos lá descendo aqui agora. Vamos em direção ali. Olha. Eu não costumo fazer isso não. Mas vou mostrar aqui para vocês. Olha que beleza. Quem curte aí. 335i. Bacana, hein? Vantade de comprar uma dessa. Olha a rada. Roda naquela rádio 19. Olha que bonito. E ela é M ali. Um Mzinho ali. Eita coisa bonita. Adoro o carro. Chegando aqui nessa energia. Meus amigos, vamos lá. Vamos aqui. Muito bem. Olha. Já mostrei o rack. O cara já pagou e não lembra. Daqui a pouco eu vou vender para outra pessoa esse rack aí. Vamos lá. Aqui, olha. A caixa. Vem nessa caixa aqui, turma. A caixa dele. Vou até pegar aqui. A caixa pode cair, né, Wynne? A caixa pode. Vamos pegar aqui, olha. Vou pegar meu óculos mesmo. Vou chegar mais nada de perto mesmo. Paciência. Vamos pegar aqui, olha. Parte do âmbito do... Aqui, olha. Aqui, olha. O ML 350 Gen 10. Está vendo aí? Deixa eu pegar o parte número dele aqui, meu amigo. Era para ser esse aqui. Mas não era para ser S0. É o P. 1101-001. Está com o número de série. Está tudo aí. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam aqui, olha. O parte número do equipamento. Né? Então, o nosso problema, vou mostrar aqui como é que está aqui. O problema é o seguinte. Você vai vir aqui na tela, aqui, olha. No HP Smart Array da controladora, que é o P408i-A. Aqui mostra que os discos, os HDs, que vocês podem ver aqui, olha. Está vendo aqui? Eles não estão sendo autenticados como originais dentro do servidor. Está vendo? Aqui tem três HDs aqui, olha. Um, dois, três. Vamos mostrar os HDs aqui, olha. Olha os HDs aqui, olha. Um só está trabalhando. Houve algum problema na montagem do Array. Nós também vamos verificar isso aí, tá? Vocês podem ver aqui, olha. ML 350, geração 10, GEN 10. Vamos pegar a... Aqui, olha. Essa aqui é a capa dele. Aqui, olha. Da HP Enterprise, né? Hilt Package Enterprise. Ok. Então, ele vem com duas fontes aqui, olha. Duas fontes para dar redundância. E é bacana que essa máquina, ela era muito mais... Mais larga aqui, olha. Ela ficou mais estreita. Ela ficou um pouco maior do que o Stik 1 quarto aqui, olha. Olha o Stik 1 quarto aqui, olha. E ela aqui, ela cabe 8 HDs nela, olha. Ela cabe 8 HDs de duas meia polegada de fábrica. Se você comprar o opcional, você pode botar mais 8 aqui também, olha. Só que é o seguinte, turma. Se você estiver pensando que vai precisar, no futuro breve, tá? Dentro da vida útil do equipamento, colocar mais discos, já compra todos os opcionais de uma vez. Você pode comprar. Porque aqui tem que colocar coisa aqui dentro, olha. Tem conector, tem cabo. Então, tantas coisas tem que colocar aqui dentro. Você não pode só abrir aqui e colocar esse aqui, não. Não. Tem tudo adaptações originais da HP para poder fazer isso. Então, eu estou fazendo a primeira parte do vídeo, que é mostrando aqui os três HDs aqui, tá? E mostrando para vocês que os discos não estão autenticados como originais aqui, olha. Então, o trabalho vai ser feito e depois os HDs vão ser mostrados como originais da HP Enterprise. O trabalho vai ser feito, depois nós vamos voltar com o vídeo mostrando que estão autenticados lá, como originais da HP. Então, você aguenta aí, que nós já voltamos já já com cenas dos próximos capítulos. Quem lembra disso, hein? Com certeza, vindo de fora. A minha audiência ama. A minha audiência ama, assim, vir nessa situação aqui de voltar à luz, vir de fora. Estou fora, mas estou dentro. Estamos aqui. Sinergia é TI. E você, meu cara? Vamos lá, vamos mostrar aqui o seguinte. Finalizou o serviço. Ah, eu falei que iria você resolver. Teve gente que duvidou, é verdade. Teve gente que achou que não ia acontecer. Mas eu adoro isso. Adoro, porque eu confio na nossa capacidade. Eu confio que nós somos mais. E o poder de querer, O poder da decisão, Da fé. Ela fala mais alto, meus amigos. O que a gente quer, a gente consegue. Isso é fato. Pobre daquele que eu não tenho essa certeza. E aqui agora, finalizando o vídeo. Temos o que? Temos o que? Temos o que? O glorioso, amado, servidor. Vamos pegar a capinha dele aqui, ó. ML 350 Gen 10 ProLiant. Hewlett Packard. ProLiant. ML 350 Gen 10. E aqui, meus amigos. Aqui, aqui está. Aqui está a prova. Primeira prova é aqui, ó. Lembra que tinha só uma luzinha piscando lá, laranja? Desculpa, que laranja? Laranja é que eu estou com problema. Laranja é verde. Aqui, ó. Estava só uma luz piscando. Esse aqui ficava piscando. Né? Que estava em atividade. E essa luzinha piscando. Como já fez tudo, ela está piscando, pulsando, né? Ela está acesa. As três verdes acesas. E aqui os três. Os três discos agora reconhecidos como disco original da HP. E por que a gente sabe disso? Primeiro aqui, né? Tem a resposta aqui, ó. Está com a resposta que está tudo o quê aqui? A segunda coisa é status messages. Não tem nenhuma mensagem. Então não há nenhuma mensagem de erro. Resumindo. Se não tem mensagem de erro, está tudo ok, meu amigo. Nós estamos aqui também na Aila, aqui na outra, no outro monitor aqui, ó. Que o técnico nosso trabalha com três monitores, ó. Ele trabalha com dois monitores aqui, ó. Um, dois, o terceiro aqui para o servidor. Aqui na Sinergia, sim. Sinergia, o técnico aqui tem total liberdade, amplitude e match ball no serviço aqui. E ele duvidou. Ele duvidou que nós iríamos resolver. Falei, você vai resolver. Nós vamos resolver. E tanto é que nós dois pensamos junto na solução. Pensei, deu toque para ele, fez. E resolveu. Está entendendo? Aqui na Sinergia, sim. Nós trabalhamos em Sinergia. Está entendendo, meus amigos? Eu fico muito satisfeito, muito feliz. Mais um problema solucionado aqui, ó. Está na Aila aqui. Está acessando o servidor, entendeu? E está aqui, ó. E está aqui. Está? Está aqui. Não tem nenhuma mensagem de erro. Quer dizer, os três discos agora estão operacionais. Quer dizer, já estão operacionais, né? Só que a máquina não reconheceu como algo HD original. E agora não. Acabou o problema. Os problemas se acabaram. Por quê? Mas o cliente que procurou a Sinergia TI agora vai ficar satisfeito com o nosso trabalho. Bom demais, né? Então, beleza? Então, já sabe, né? Aqui, ó. Lá esquerdo aqui, ó. Você vai clicar lá em inscrever-se. Você vai sapecar o dedão no sininho para receber as notificações do canal Sinergia TI. Importante para a gente. Ajudem-nos. Importante também deixar aquele like maroto. Deixa aquele joinha lá. Gostei do vídeo. Tá? E comentários. Por favor, gente. Comenta. Entendeu? Não gostou da minha voz? Não gostou da minha brincadeira? Não tem problema. Comenta lá. Estamos abertos aos comentários. Beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo. E até a próxima solução. Beleza? Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.